Vamos ler O Cavaleiro da Dinamarca para quem não gosta de ler e quem é como eu que não gosta muito de livros. A Dinamarca fica no norte da Europa. Ali os invernos são longos e rigorosos, com noites muito comprimidas e dias curtos, pálidos e gelados. A neve cobra terra e os telhados, os rios gelam, os pássaros emigram para os países do sul, à procura do sol. As árvores perdem as suas folhas. Só os pinheiros continuam verdes no meio das florestas geladas e desvidas. Só eles, com os seus ramos cobertos por finas agulhas, duras e brilhantes, parecem vivos no meio do grande silêncio imóvel e branco. Há muitos anos, há dezenas e centenas de anos, havia um certo lugar de Dinamarca, no extremo norte do país, perto do mar, uma grande floresta de pinheiros, tílias, abetos e carvalhos. Nesta floresta, morava com a sua família um cavaleiro. Vivia numa casa construída numa clareira rodeada de bétalas. E em frente da porta da casa havia um grande pinheiro, que era a árvore mais alta da floresta. Na primavera, as bétalas cobriam-se de jovens folhas leves e claras, que estremeciam à menor aragem. Então a neve desaparecia e o gelo soltava as águas do rio que corria ali perto, e cuja corrente recomeçava a cantar noite e dia, entre ervas, musgos e pedras. Depois a floresta enchia-se de cogumelos e morangos selvagens. Então os pássaros voltavam do solo, o chão cumpriam-se de flores, e os esquilos saltavam de árvore em árvore. O ar povoava-se de vozes e de belhas, e a brisa sussurrava nas ramagens. Nas manhãs de verão, verdes e douradas, as crianças saiam muito cedo, com o cesto de vime enfiado no braço esquerdo. Iam colher flores, morangos, amoras, cogumelos. Desciam grinaldas que poesavam nos cabelos, ou que punham a flutuar no rio. E dançavam e cantavam nas relvas finas, sobre a sombra luminosa e trémula dos carvalhos e das tílias. Passado o verão, o vento de outubro despia os arvoredos. Voltava o inverno, e de novo a floresta ficava imóvel, e muda presa em suas vestidos de neve e gelo. No entanto, a maior festa do ano, a maior alegria era o inverno. No centro do inverno, na noite comprida e fria do Natal, então havia sempre grande azáfama em casa do cavaleiro. Juntava-se a família e vinham amigos e parentes. Criados da casa e servos da floresta, em muitos dias, antes já o cozinheiro amassava os bolos de mel e trigo. Os criados varriam os corredores e as escadas, e todas as coisas eram lavadas, encerradas e polidas. Em cima das portas eram penduradas grandes coroas de azevinho, e tudo fica enfeitado e brilhante. As crianças corriam agitadas de quarto em quarto, subiam e desciam a correr as escadas, faziam recados, ajudavam nos preparativos, ou então ficavam caladas e, cismando, olhavam pelas janelas a floresta enorme, e pensavam na história maravilhosa dos três reis do Oriente. Que vinham no caminho do presépio de Belém. Lá fora havia gelo, vento, neve, mas em casa do cavaleiro havia calor e luz, riso e alegria. E na noite de Natal, em frente à enorme lareira, armava-se uma mesa muito comprida, onde sentavam o cavaleiro, a sua mulher, os seus filhos, os seus parentes e os seus criados. Os moços da cozinha traziam as grandes peças de carne assada, e todos comiam, riam, bebiam vinho quente e cerveja com mel. Terminada a ceia, começava a narração das histórias. Uma contava histórias de lobos e ursos, outra contava histórias de gnomos e anões. Uma mulher contava lenda de tristão e solda, e um velho de barbas brancas contava lenda de alf, rei de Dinamarca e de sigurdo. Mas as mais belas histórias eram as histórias do Natal, as histórias dos reis magos, dos pastores e dos anjos. A noite de Natal era igual de todos os anos, sempre a mesma festa, sempre a mesma ceia, sempre as grandes coroas de azevinho penduradas, sempre pendurados nas portas, sempre as mesmas histórias, mas as coisas tantas vezes repetidas e as histórias tantas vezes ouvidas pareciam cada ano mais belas e mais misteriosas. Até a um certo Natal, aconteceu naquela casa uma coisa que ninguém esperava, pois terminado a ceia, o cavaleiro voltou-se para a sua família, para os seus amigos e para os seus filhos e disse Temos sempre festejados e celebrados juntos à noite de Natal e esta festa tem sido para nós cheia de paz e alegria. Mas hoje, há um ano, não estarei aqui, Porquê? Perguntaram os outros todos, com um grande espanto. Vou partir, respondeu ele. Vou em peregrinação à Terra Santa e quero passar o próximo Natal na gruta onde Cristo nasceu e onde rezaram os pastores, os reis magos e os anjos. Também o quero rezar a Lê. Partirei na próxima primavera. De hoje a um ano estarei em Belém. Mas passado o Natal regressarei aqui. E de hoje a dois anos estaremos. Se Deus quiser, reunidos de novo. Naquele tempo, as viagens eram longas, perigosas e difíceis. Ir da Dinamarca à Palestina era uma grande aventura. Quem partia poucas notícias podia mandar e muitas vezes não voltava. Por isso, isso, a mulher do cavaleiro ficou aflita e inquieta com a notícia. Mas não tentou convencer o marido a ficar, pois ninguém deve impedir um peregrino de partir. Na primeira, na primavera do cavaleiro, o cavaleiro deixou a sua floresta e dirigiu-se para a cidade mais próxima, que era um porto de mar. Nesse porto embarcou e, levado por bom vento, que assoprava do norte para o sul, chegou muitos anos de Natal às costas da Palestina. Dali seguia com outros peregrinos para Jerusalém. Visitou um por um os lugares santos. Rezou no Monte do Calvário e no Jardim das Oliveiras. Levou a sua cara nas águas do Jordão e viu no luminoso inverno de Galileia as águas azuis do lago de Tiberiodade. Procurou nas ruas de Jerusalém, no testemunho mudo das pedras, o rastro de sangue e sofrimento que ali deixou o filho do homem perseguido, humilado e condenado. E caminhou nos montes de Judeia, que um dia ouviram anunciar o mandamento novo de amor. Quando chegou o dia de Natal, ao fim de tarde, o cavaleiro dirigiu-se para a gruta de Belém. Ali rezou toda a noite. Rezou no lugar onde a Virgem, São José, o boi, o borro, os pastores, os reis magos e os anjos tinham adorado a criança acabar de nascer. E quando na torre das igrejas bateram as doze badalas da meia-noite, o cavaleiro julgou ouvir num cantico altíssimo cantado por multidões inumeráveis a oração dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa vontade. Então desceu sobre ele um grande paz e uma grande confiança. E, chorando de alegria, beijou as pedras da gruta. rezou muito nessa noite. O cavaleiro rezou pelo fim das misérias e das guerras. Rezou pela paz e pela alegria do mundo. Pediu a Deus que o fizesse um homem de boa vontade. um homem de vontade clara e direita capaz de amar os outros. E pediu também os dos anjos que o protegessem e guiassem na viagem de regressa para que daí a um ano ele pudesse celebrar o Natal na sua casa com os seus. passados o Natal do cavaleiro demorou-se ainda dois meses na Palestina visitando os lugares onde tinha passado Abraão e David. Aliança o cortejo da Rainha do Saba e os seus camelos carregados dos perfumes os exércitos de Babilônia as religiões romanas e Cristo pregando as multidões. Depois em fins de fevereiro despediu-se de Jerusalém e na companhia de outros peregrinos partiu para o Porto de Jafa. Entre esses peregrinos havia o marcador de Veneza com quem o cavaleiro travou grande amizade. Música